A corrupção, que é uma coisa que não existe em Portugal, é em área de nenhuma. Nenhuma. Aliás, eu até vou dizer aqui, espero que ninguém leve a mal de um palavrão que eu aqui vou dizer, se cada corrupto aqui andasse com uma lâmpada no cu, Portugal parecia Las Vegas. Ela!